Gente, o caminho do Zen é o caminho do despertar da mente Buda, da mente iluminada, da mente que é capaz de ver a realidade como ela é e atuar de forma decisiva para que seja melhor e melhor para todos nós, para todas as formas de vida. Eu falo, nossa, por que a gente não consegue formar uma sanga, uma comunidade de pessoas dedicadas, como a gente vê em alguns grupos evangélicos, as pessoas acreditam em Jesus, acreditam na Bíblia, acreditam no pastor e entregam o dízimo e estão sempre na igreja e fazem preces e confiam, eu fico até em dúvida, por que será? Será que eu não soube entender, fazer as pessoas entenderem o que é importante no Zen Budismo, que é o despertar da mente, que é mudanças sociais, políticas e econômicas de grande profundidade, de você não virar gado, de você não ser manipulado por nada, por ninguém, de você perceber o que é a verdade, a realidade, como que você atua nessa realidade para o bem de todos, para o bem coletivo, não para um bem individual separado. Gente, o caminho do Zen é o caminho do despertar da mente Buda, da mente iluminada, da mente que é capaz de ver a realidade como ela é e atuar de forma decisiva para que seja melhor e melhor para todos nós, para todas as formas de vida. Está tendo agora no Rio Grande do Sul um retiro bem interessante que se chama Eco Dharma Sejim. Eco Dharma, do ecossistema, o Dharma, a lei verdadeira do ecossistema, que nós temos que cuidar, nós somos esse ecossistema, tem que trocar essa letrinha, né? O Ego, o G de Ego pelo C, fica Eco, Eco Dharma. Será que Buda não ensinava isso? Será que Mestre Dogen não ensinava isso? Pertinho do que fica tem vários altares, tem vários prédios lá em Regi, é um lugar maravilhoso, né? E no caminho que vai da sala principal das liturgias até a sala onde ficam os restos mortais de Mestre Dogen, o que chama sala dos fundadores, do fundador, nesse caminho tem um pedacinho de uma correnteza de um rio que passa numa porta que é de vidro, fechadinha para você ver, porque foi nesse lugar, olha que bonito, nesse lugar há 800 anos atrás, que o fundador da nossa horda, Mestre Dogen, estava passando e ele ficou com sede. E ele pegou uma concha de madeira, pegou lá no rio um pouco d'água, pôs na palma da sua mão e bebeu. E sobrou um pouco de água na concha e ele devolveu ao rio e disse aos seus discípulos, não desperdicem água e vida. Gente, século XIII, ele já sabia. Nós já sabíamos, nós sempre soubemos, mas por que que parece que nos esquecemos de cuidar? As árvores que se comunicam pelas suas raízes umas com as outras, passam vitaminas umas para as outras? Não é incrível isto? E nós, por que que nós não nos ajudamos uns aos outros? Por que que onde que foi que nós humanos perdemos esse contato sagrado com a vida, com a natureza? Não é mesmo? Dogen Zeng Shishama fala sobre isso. Diz assim que nós podemos ouvir os sutras, os ensinamentos sagrados, das montanhas e dos rios. Tudo está pregando a verdade, mas nós temos que ter, a minha superiora dizia assim, está com as anteninhas ligadas, senão você não capta coisa alguma. Você percebe que tudo está manifestando a verdade e o caminho? Ou é o vento, são as águas, as plantas, as árvores? Tudo, 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 cada pessoa que você encontra, cada situação é a manifestação da verdade e do caminho. Alguns nos dão exemplos de como devemos ser e outros assim não, assim não quero não. É por aí, gente. Mas não tem ódio de ninguém, não tem raiva de ninguém. Cada um só pode manifestar o que tem para manifestar. Nossa, gente, é mais, muito mais do que você possa imaginar. Então isso é o caminho do Zeng, é o caminho do despertar a mente humana, é o caminho de uma libertação da humanidade, da sociedade, de valores arcaicos que não servem mais, de você não querer impor aos outros o que você pensa, mas poder dialogar, poder trazer todos para a roda, para a roda de decisões. Não por vantagens políticas e econômicas pessoais ou para os seus grupos, mas porque pensa no bem de todos. E é difícil, porque a gente está tão acostumada a pensar no bem de alguns grupos, de algumas pessoas, que quando a gente acha que está fazendo isso, que está pensando no bem de todos, na verdade você está tirando uma vantagenzinha aqui para o primo, para a tia, para o irmão, aquele que te contou aquela história triste, que você acha que tem que ajudar. É interessante a vida, né? Então está tendo no Vila Zeng, lá no Rio Grande do Sul, perto de Porto Alegre, 40 anos de Porto Alegre, o primeiro Eco Dharma Retiro, Sesshin, onde as pessoas estão fazendo meditação ao ar livre, entre as árvores, no meio das plantações. É isso aí, para poder entrar de novo em contato com aquilo que nunca nos separamos, que é a nossa própria vida, que é tudo que existe, é o meio ambiente, que não é só o corpo, o meio ambiente, isso aqui é meio ambiente, isso é meio ambiente, tudo é meio ambiente. Quando você começa a cuidar com mais respeito, com mais dignidade, essas mudanças são essenciais. Eu acredito firmemente que quando grande parte das nossas lideranças nacionais e internacionais despertarem, perceberem e começarem a trabalhar essa realidade de uma forma mais amorosa, com inteligência e com paixão, com sabedoria e com paixão, com a mente e o coração, quando nós começarmos a fazer isso juntos, nossa, vai ser tão bonito. Alguns já estão fazendo. Alguns até disfarçam, fingem que não estão fazendo, mas no fim estão fazendo sim. Afinal, é como se todos nós fôssemos um pouquinho de marionetes e tem algumas forças que estão nos puxando, nos empurrando, fazendo rir, fazendo falar. E a gente acha que tem poder, e a gente acha que está mandando, que está impondo a sua vontade. Mas existe alguma coisa maior do que nós, do que todos nós, do que as nossas vontades pessoais e individuais. E quando nós somos capazes de ouvir essa voz, quando nós somos capazes de ver em profundidade, nós somos capazes de cuidar com mais assertividade. Está chegando o momento, o momento de nós, habitantes do planeta Terra, despertarmos, acordarmos, percebemos que somos uma só família humana. Diferentes uns dos outros, como um bando de irmãos, não são iguais, as necessidades não são iguais. Um tem bronquite, o outro tem o pé torto, o outro não fala direito, o outro é muito esperto. Cada um do seu jeito. E a gente ser capaz de reconhecer em cada um uma partícula de nós todos, um pedacinho de nós, e respeitá-los na sua individualidade. na sua maneira que são, acolhê-los e trabalharmos juntos para um bem maior, que não é o meu bem, o seu bem, o bem da sua tia, do seu avô, do seu filho, mas de todos nós. Gente, eu já fiz uma introdução bem longa do quem exigir se amar, viveu de 1200 a 1253. Morreu novinho, com 53 anos. Ele era filho de nobres, a mãe dele morreu muito cedo, o pai já tinha morrido, e a mãe sugeriu a ele que fosse ser monge, com o tio que era monge. E assim, quando ele fez 13, 14 anos, mais ou menos nessa época, ele pegou uma mochila que era enorme, a filha era uma mochila de madeira, apesar do menininho devia ser forte para danar, e caminhou e caminhou meses para chegar até a casa desse tio, no meio da mata, no mosteiro, muito lindo, em Xoxi, que fica lá perto de que outro? A montanha mãe, que se chama, e lá ele encontra o tio, e pede para o tio para ser monge, dizendo que a mãe dele, o pai já tinha morrido, e a mãe tinha recomendado, ele era irmão da mãe dele, ordena ele monge, ele fica lá dos 13, 14, até os 18 anos, questionando muito, ele não é aquele que chega e diz, ai que bom, fui acolhido, agora vou seguir todo mundo, vou fazer o que me mandam, não. Ele questionava, que história é essa? O que é isso de natureza Buda que vocês estão falando? Eu li nos livros que tudo que existe é a natureza Buda manifesta, é a mesma coisa que falar, tudo é Deus, Deus está em toda parte, em todos os lugares, mas que história é essa? Está em toda parte, em todo lugar, então por que a gente precisa acordar cedo? Por que a gente precisa ficar lendo tanto, estudando tanto, sem tudo, em todo lugar? Não está dando para entender isso não, gente. Aí os monges diziam para ele, fica quieto, pare de fazer pergunta, se você não fizer muita pergunta, você vai conseguir ter uma posição importante na corte. Ora, a família dele era nobre, ele tinha desistido de estar na corte, ele não tinha interesse em posições políticas, é o contrário, ele saiu de lá, é o caminho inverso. Aí ele sai desse mosteiro e vai começar uma jornada de peregrinação, que era muito comum naquela época. Os monges faziam muito isso, não está satisfeito, não está entendendo os ensinamentos desse mosteiro, vai procurar outro professor. E assim ele procurou muito, encontrou o mestre Eissai Zendi, naquela rua que ficam as gueixas hoje, elas já ficavam lá, no fundo dessa rua das gueixas, tem um templo lindo. E ele foi, ele morou lá por uns tempos, e depois ele resolveu com um monge que morava lá, um amigo dele, o Abade morreu. Quando o Abade morreu, ele falou assim, isso aqui vai deteriorar, o Abade segurava a barra, mas sem ele, esses meninos aqui estão tudo muito preocupados com dinheiro, com fama, com lucro, sabe, com muitos seguidores, vou comprar carro de luxo, quero ter roupa fina, né, eles estavam se perdendo assim. Aí ele disse assim pro amigo dele, vamos pra China, porque se o nosso grande Abade, que era o mestre daqui, veio da China, ele aprendeu tanta coisa boa lá, que ele está deteriorando, vamos voltar pra China, vamos pra lá, vamos lá ver o que a gente encontra de bom. E os dois foram, viagem difícil, o navio quase afundou, tempestade em alto mar, muitos navios não conseguiam chegar, chegaram, ele rezou, opa, chegou. Chegou, o amigo dele desceu do barco primeiro, ele ainda ficou lá no barco um tempo, depois ele acabou saindo, acabou indo pro mosteiro que o amigo dele tinha ido, e encontra o seu mestre. Passou por vários outros mosteiros, vários outros professores antes, até que finalmente ele encontra aquele com quem ele tem afinidade, afinidade espiritual. e passa a morar lá, fazer zazen, e tem a sua experiência mística, e o professor diz pra ele, volte pra sua terra, ensine pro seu povo. Então ele volta pro Japão, o professor dele morre nessa jornada, na sua viagem de volta, quando ele chega ao Japão, ele fica sabendo que o professor tinha morrido, mas ele tem esse encargo de levar adiante o zazen, a prática de sentar-se em zen, de despertar a mente, de não ser controlado por nada, por ninguém, nem mesmo pelas suas emoções. Olha que coisa dura, né? Não ser controlado nem por você mesmo, mas não é uma pessoa louca, que sai batendo a cabeça pra cima e pra baixo, pessoa que tem discernimento correto, que tem a capacidade de perceber a realidade, e atuar de forma decisiva, pra que seja melhor pro maior número de seres. E ele chega ao Japão e pergunta, o que você trouxe? Ele diz, nada. O que você entendeu? Que os olhos estão na horizontal, e o nariz na vertical? Você entende isso? Você é capaz de entender as coisas simples e profundas da existência? Ou você está procurando palavras difíceis? Silogismos? O que você está procurando? Você está procurando pela verdade? Ou está procurando por uma aceitação acadêmica? Ela pode estar na academia, ela pode estar na aceitação e no reconhecimento acadêmico, mas não é pra isso que nós praticamos. E são os efeitos secundários. É como você toma um remédio pra parar a tosse, e ele dá um docinho na boca. Você não queria o docinho na boca, você queria parar a tosse. É mais ou menos isso. E aí E oa E a